E aqui em Vazegrandu, Piauí, feira da Agricultura Familiar, e hoje a grande atração é ela, a Unibarbi, já está aqui se preparando, mas antes ela fez questão de conversar aqui com a TV Grande Rede. Primeiramente, dizer que é um prazer mais uma vez você estar aqui aparecendo na TV Grande Rede e aproveitar um pouquinho do seu sucesso. São João, né? Como é que está a agenda? Como é que está o trabalho para esse São João? Primeiro prazer é todo meu. Boa noite para toda a galera aí da TV Grande Rede. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho de terem vindo até aqui a Vazegrande para poder acompanhar um pouquinho do show. A agenda de São João está intensa, né? A gente, graças a Deus, não para. Mês de junho veio numa constância muito boa e julho está melhor ainda, né? Então aí a gente fica aqui se virando como pode, vai fazendo os cuidados pelo ônibus, mas graças a Deus está tudo certo. Vocês vão agora curtir um grande show também. E hoje, já com o ônibus aí, daqui a pouquinho está flotado com a sua foto. Enfim, está no capricho, né? Exatamente. Graças a Deus a gente conseguiu deixar uma estrutura muito bacana, né? E tudo funcionando, casa nova, tudo ok. Inclusive eu quero aproveitar o espaço também para mandar um grande beijo para nosso amigo Ronaldo Sobreira, a família dele, Lilian, aos meus parceiros também, Marcelo, Leonardo. Um grande beijo para vocês. Obrigada pela confiança de sempre. Tá certo. Isso já vai ser um grande show. Eu tenho certeza que hoje vai ser um show inesquecível aqui na Vazegrande. Com certeza. Vamos jogar duro, vamos fazer o melhor possível e impossível aí para a galera. Dá uma palhinha para a gente aí. Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você nada tem graça, baby. Fico perdida. Essa bela voz vai em breve novamente em Valença, hein? Se Deus quiser. Vai ter aí a Noite das Deusas 2. Tá chegando. Prepara o coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.